Nós falamos no painel hoje sobre centralidade do cliente, com diversidade, cultura, tecnologia e eu fico muito feliz da gente poder discutir, debater esse tema hoje aqui com tantas pessoas, com os colegas e poder falar com tantas pessoas sobre algo tão relevante, tão importante que é uma mudança necessária e diária. Muito obrigada.